. 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 Você vai pegar o cara de... de média distância? Pelo menos você não vai matar, não. Ih, agora eu tô achando, hein. Tá no meio do mato, mano. Caralho. A Labrini botou ali que já tá em primeiro. Tô falando, mano. Será que ajuda? Será? Nossa, na cara. Caralho. Oxê. Nossa senhora. Nossa. Outro aqui. Atira, atira. Tô vendo nada. Meu Deus, velho. Meu Deus, eu lotei aqui. Mano, eu lotei um cara que não tinha nada a ver com a paçoca, velho. Meu Deus, mano. Amazonas. Eu entro só no meio do mato. Ah. Mano, pegar os cara meio de longe, de P90, velho. É foda, mano. Não morre, velho. Ah, GG. Eu sabia, velho. Mano, se tiver com uma G3, dá pra fazer. Vixi. Uma CQB como também, nossa. É. Ah, tá CQB como. Fantástico. Como que eu fiz UmbLivable, velho. P90 ainda. Aham. UmbMais. UmbMais de novo. Que isso. Meu Deus, Nero nasceu em cima de mim. Mano, como que eu fiz UmbMais3 nesse mapa, velho. De P90. P90. Oxe, Costa. Cadê? Tô enxergando nada, velho. Rapaz. Ah, me viram. O inimigo atingido. Mano, foi mal pelo chat aí, velho. Mas... Eu nem tô lendo, mano. Ah. Ó o brininho aqui. Ah, tava óbvio. O obstáculo é achar alguém. Vou te prender. Ué. Mentira. Mano, esse mapa aqui, mano. É uma pena que o pessoal não joga. Mas é... Eu acho muito da hora, velho. Olha isso. Meu Deus, cara. Tá me feito vertigo. É, depois dessa aqui eu vou colocar uma vertigo. Vertigo também é da hora, mano. Ai, travei na árvore, velho. Eu morri no latão. Eu travei no tronco ali, mano. Início da rodada. Você curte travar no tronco, Bruninho? Não. Não? Só as... Só as vezes, né? Só... De vez em nunca. Vai travar o buraco do Bruninho no tronco. Aí é... Aí é stonks. Tchau, obrigado. Olha isso, mano. Mano, esse mapa é muito massa, velho. Poxa, não deu um monte? Outro cara aqui. Ah, me lotou na primeira bala, mano. Vou sair dessa aqui que não queima o meu filme no YouTube. O que é isso, mano? Ninguém joga bem toda partida, não, velho. Quantas... Quantas horas só a gente já jogou e... O melhor eu joguei foi esse aqui. A gente já jogou o quê? Umas... Umas dez partidas, Bruninho? Não, sim. Não, também não. Não. Um seis. Seis sete, mais ou menos. Seis sete. A gente jogou Junk, já. Junk 2. É assim mesmo, pô. Não é toda partida que a gente joga bem, não. É, eu tô passando mal desde a primeira partida, mas tá bom. É, então você é exceção, Bruninho. É, eu sou um cara da parte aí, mas... Não tem problema, não. É um cara tranquilo. O cara se menospreza na cara dura, tá ligado? Não, eu quero jogar só oficial, mano. Tá louco? Aqui nem pra mim mais, não. É, mano. Toma na cara. É o que eu falo, cara. Pela minha vontade, eu jogaria só oficial também, tá ligado? E aí, Bruninho. Nossa! Nossa! É falta de costume, mano. Se pegar pra jogar, beleza. Mas sim. Sim, sim. Olha, mano. Soltou uma HS. Se bem que você tá de Femalha, né? Não tem... Não tem uma coisa muito... Ah, mas de Malha eu tava jogando melhor. É. É, na verdade, menos pior, né? Mas tá bom. Ah, mano. Bruninho de Femalha, cara. Estou me sentindo no Amazonia. Nossa! Ainda bem que o cara me matou, senão eu ia morrer na faca. O cara tava vindo na fúria atrás de mim na faca, mano. O cara já me notou de Femalha. Oxi! HS. HS, lota, 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 lota! Nossa! Lotou eu! Ah, mano. Tava tentando lotar um cara de longe. Último kill tem que ser HS, pô. Próximo vai ser Vertigo Side Sniper? Como é que vai ser? Hmm... Pode ser, pode ser. O cara aqui mapa mais doido. Mas esse mapa aqui é cruel mesmo, mano. Nada? É da hora, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.